Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão de instalação da Frente Parlamentar da Juventude, que tem como objetivo propor, acompanhar e defender a implementação da legislação voltada para a juventude. Música Para compor a mesa de trabalhos, convido Excelentíssimo senhor Alexandre Esquerdo, secretário estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável. Excelentíssima doutora Lorena Paola Nunes Bótia, juíza titular da Vara de Família da Infância, da Juventude e do Idoso de Barra Mansa, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Salvino Oliveira, secretário municipal da Juventude do município do Rio de Janeiro. Aplausos Larissa Cristina Garceis Silva, presidente do Fórum Estadual da Juventude. Aplausos Luan Leonardo Monteiro Dantas, superintendente de Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos Luan Lennon, presidente estadual da Juventude do Partido Liberal. Aplausos Misael Oliveira, presidente do União Brasil Jovem, meu partido. Nosso partido, secretário, é isso. E Pedro Gomes, presidente da Juventude do Partido Progressista. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. E Pedro Gomes, presidente da Juventude do Rio de Janeiro. O Filho e Piranca, as margens plácidas, de um povo heróico, grato, retubante. E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu, na pátria, nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, barro e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Patria amada, Brasil. Patria amada, Brasil. Eternamente imerso e esplêntico, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonios ricos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tetas estrelado. Vem de comer de ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de adora a própria morte. Pátria amada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sonhos, é mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de anunciar a presença. das seguintes autoridades e lideranças presentes. Paula Tringuelê, ex-deputada estadual. Beatriz Bogossian, vereadora do município de Três Rios. Larissa Cristina Silva, já foi anunciada, presidente do Fórum Estadual da Juventude. Rodrigo Santana, vereador de São Fidelis. Cristiane Meirelles, diretora do CRJ de Ricardo Albuquerque. Bruno Augusto Duarte Lourenço, secretário de Cultura, Turismo e Eventos do meu município, Magé. Vitor Hugo Tito, presidente municipal do Solidariedade. Alex Sander Ribeiro, presidente municipal do Cidadania. Lourenço Marques, presidente da Juventude do DC, Democracia Cristã, Partido Político. Hilton Prates, chefe de gabinete da deputada Célia Jordão. André Luiz Fernandes, também secretário de Planejamento e Orçamento do município de Magé. Diego Graciani, vereador de Porto Real. Juan Pablo, também vereador do município de Porto Real. William Rosário, vereador do município de Coatiz. Alex Maroto, subsecretário executivo do município de Mesquita. Cauã Santana, presidente do Parlamento Juvenil desta Casa. E Vinícius Pereira Almeida Baix, secretário municipal de governo de Magé. Senhores convidados, autoridades, demais cidadãos presentes, servidores desta Casa, assessores e telespectadores da TV Alerj. É com grande entusiasmo que me dirijo a todos vocês para celebrar a instalação da tão importante e necessária Frente Parlamentar da Juventude. O Rio de Janeiro é um estado rico em diversidade e potencial, mas também enfrenta desafios complexos, que afetam diretamente a qualidade de vida e a perspectiva dos jovens. Em um cenário de desemprego, violência e entraves no acesso à educação, a voz e o engajamento da juventude são cruciais para a construção de soluções eficazes. Nesse sentido, a criação desta frente é uma demonstração do compromisso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com a representatividade e a participação democrática. Esta iniciativa suprapartidária, com membros de diferentes posições dentro do espectro político, é fundamental para garantir a presença dos jovens fluminenses no processo legislativo, promovendo a participação ativa da juventude nas decisões que afetam suas vidas e o futuro do Estado. Constituímos 17% da população do Rio de Janeiro e nossas demandas e preocupações são fundamentais para a construção de uma sociedade saudável. Enfrentamos desafios únicos, frente a um quadro muito difícil nos tempos recentes, especialmente devido à lenta recuperação pós-pandemia que tanto inviabiliza a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho, como também suas chances no ensino superior, situação comprovada pelos mais de 20% de jovens sem estudo ou trabalho, ou seja, em situação de ociosidade no Estado do Rio de Janeiro. Esta frente parlamentar poderá focar justamente em políticas que atendam a essas necessidades específicas. Áreas que sempre foram fonte de preocupação na formulação de políticas para a juventude necessitam ser melhor estruturadas e atendidas como prevenção da gravidez precoce e a exposição a drogas, criminalidade e violência. Mas também há que se priorizar questões de enorme importância que muitas das vezes não recebem atenção a exemplo da promoção da saúde mental da juventude, que quando fragilizada, torna ineficiente todas as outras políticas e em casos extremos pode levar a situações lamentáveis. Os jovens de hoje são os líderes do amanhã e, portanto, é essencial envolvê-los no processo de tomada de decisões para garantir uma transição suave e uma continuidade do desenvolvimento do Estado. Promover a participação ativa da juventude no processo legislativo incentiva o engajamento cívico, formando cidadãos mais conscientes e responsáveis. Além de tudo, a perspectiva jovem traz inovação e criatividade para debates legislativos, estimulando o surgimento de iniciativas vanguardistas. Se desconsiderar nossas vozes é ignorar o futuro, fortalecer as políticas para a juventude, inclusive nos municípios mais afastados e pouco estruturados, é a melhor forma de garantí-lo. Contudo, o desenvolvimento destas ações é tão essencial quanto a vinda de jovens para a política, que é assim como os que hoje estão aqui, vivem e respiram as reais adversidades do jovem fluminense no seu dia a dia. Seja das representações estudantis, das entidades religiosas, dos trabalhos sociais, das militâncias partidárias, os jovens têm que estar no foco de nossos debates. Dialogar com os conselhos regionais da juventude já estabelecidos, estruturar os ainda não existentes e fortalecer o plano estadual da juventude são práticas que pretendo incorporar ao funcionamento dessa frente. Apoiando um planejamento transversal das políticas para a juventude, de forma a integrá-las às diversas atuações do Estado, pretendo realizar audiências públicas conjuntas com as comissões e tratar das ações para a juventude, seja na educação, na saúde, na geração de trabalho e renda e também na assistência social. Recentemente, esta Casa aprovou a PEC, que cria as emendas parlamentares impositivas, onde cada deputado receberá um valor de quase 3 milhões de reais para destinar aos projetos de sua escolha. Essas emendas são de execução obrigatória pelo Poder Executivo. E, diante disso, eu já me comprometo a aplicar grande parte da minha cota em programas que garantam o nosso presente e futuro, que é a juventude do Estado do Rio de Janeiro. Já aconselho que as lideranças aqui presentes, os gestores municipais da juventude, consigam dialogar com os parlamentares aqui desta Casa. Se ainda não possuam um deputado com o qual seja correligionário, com o qual esteja alinhado, que procurem os demais para que nós consigamos colocar a juventude no ponto pioneiro de debate aqui do Parlamento Fluminense. Hoje nós acordamos com uma grata notícia publicada no Diário Oficial. A Lei 5... 500... 500... Não, desculpa. Lei 10.156... Não, essa lei já foi aprovada, de minha autoria. Lei 10.156, que veda a concessão de benefícios fiscais para pessoas físicas e jurídicas, principalmente as empresas que tenham sido condenadas pela prática de exploração do trabalho infantil. Também hoje foi publicada a Lei 10.162, que considera como experiência profissional o estágio curricular. Ou seja, o tempo de estágio vai contar como tempo de experiência no concurso público e também nos processos seletivos das empresas estatais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma medida muito importante, secretário esquerdo, porque, muitas das vezes, o jovem não tem trabalho porque nunca teve experiência e não possui experiência porque nunca teve a oportunidade de trabalhar. Eu espero que essa frente parlamentar seja um fórum profícuo adequado para que nós consigamos discutir as proposições legislativas de tramitação aqui na Casa, seja da autoria de qualquer deputado, de qualquer posição ideológica, mas que possa se reverter em um verdadeiro benefício efetivo para os jovens do nosso Estado. Acompanhar o orçamento público, fazer a fiscalização e monitoramento das políticas públicas. Nós, a partir de amanhã, vamos aqui no plenário desta Casa começar a discutir o plano plurianual, que são as diretrizes de investimento para os próximos quatro anos e que incorpora os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Esse plano plurianual, junto com o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, enviado pelo governo do Estado, num trabalho muito bem elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, também incorpora políticas de permanente monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, essa frente parlamentar, que ela consiga, junto com gestores municipais, com o poder executivo aqui, representado pelo secretário esquerdo, junto com o poder judiciário, que tem uma atuação muito mais proativa nas pautas de infância e juventude, aqui representado pela doutora Lorena Paola, junto com os partidos políticos, que é a base de onde as eleições são construídas, que nós possamos, de fato, discutir a temática e fazer com que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes e mais abrangentes para os jovens. Eu vou dar continuidade com a palavra para os membros da mesa. E tem a palavra o Pedro Gomes, que é presidente da Juventude do PP no Estado do Rio de Janeiro. Por favor, Pedro. Bom dia, bom dia a todos. Antes de estar parabenizando a iniciativa da criação dessa comissão, bem como desejando sucesso a todos que irão compor a comissão na figura do seu presidente, deputado Vinícius Cossolino, gostaria de estar parabenizando e agradecendo a presença de todos, desde as autoridades públicas competentes, representando os mais variados entes federativos do nosso Estado, passando por parte da sociedade civil e chegando finalmente, e principalmente, na juventude do nosso Estado. Hoje, todos nós, estamos tendo a oportunidade de não só presenciarmos, mas, principalmente, participarmos ativamente na reforma e na qualificação das políticas públicas e das legislações pertinentes ao nosso segmento. Eu, como presidente da Juventude Partidária, mas, principalmente, como jovem de 24 anos do Estado do Rio de Janeiro, não vim aqui debater as mais variadas divergências e convergências ideológicas partidárias. Eu vim aqui debater e buscar as soluções para os mais variados problemas sociais do nosso segmento. Tenho ciência que todos nós estamos representando todo o segmento da juventude, mas tenho consciência que devemos lutar e buscar, principalmente, por aqueles que não têm oportunidade de fala dentro do nosso segmento, dentro desses debates públicos. Que a gente possa debater as mais variadas políticas públicas, mas que a gente não venha esquecer que as principais pautas que não podem deixar de ser faladas e debatidas é verdadeiramente o combate à desigualdade social, o combate à fome e à crise de moradia que muitos jovens do Estado de Janeiro vêm passando há muitos anos. Por fim, proponho a todos, em conjunto e união, que venhamos a criar grupos de debates e estudos e um canal direto com esta comissão e com as demais autoridades públicas que se colocarem à disposição para que, uma vez estudadas e debatidas as políticas públicas, apresentadas aos mais variados departamentos públicos, passando pelo clima da constitucionalidade, da análise do mérito, que isso é importante, sejam propostas em nome da comissão para que seja entendido e preconizado que todas as políticas públicas, não só do segmento da juventude, sejam sempre de Estado e nunca de governo. agradeço aí a minha oportunidade, coloco não só à disposição a juventude do Partido Progressista, mas como a minha pessoa também. Obrigado. Obrigado, Pedro. Agora, com a palavra, o Misael Oliveira, presidente do União Brasil Jovem. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia, secretários. Meu nome é Misael Oliveira, presidente estadual do União Brasil. Fico muito honrado e feliz de hoje ser uma voz para essa juventude que se encontra aqui na casa hoje. Nós sabemos que hoje é um marco histórico do nosso Estado. Nós iremos entrar para a história, não só nós que estamos aqui na mesa, mas todos que estão aqui na plenária dessa casa. nós conseguimos unir jovens de diversas partes do nosso Estado, vereadores jovens, secretários de juventude jovens, para tudo em prol de uma juventude, auxiliar vocês no que é melhor para a nossa juventude. Nós temos um exemplo que está nessa mesa, nosso secretário de juventude do nosso município, Salvino, foi um jovem que veio de comunidade, assim como eu, e deixou sua marca na história do nosso município. Dentro das mazelas que a nossa juventude enfrenta, hoje é a empregabilidade e a segurança. Nós vemos diversos jovens que são vítimas de bala perdida, de homicídio, por não ter políticas que venham a contemplar dentro de uma sociedade que tem agora uma comissão que vai auxiliar os parlamentares e as pessoas que vão estar junto com eles a promover políticas onde é que os jovens venham a se encaminhar dentro de uma sociedade que venha a se tornar mais justa e igualitária. Eu acredito que nós somos o futuro, eu acredito que dentro de alguns anos nós vamos olhar para cada um que está aqui, e vamos se esbarrar, vamos se reconhecer dentro de uma plenária, de uma Câmara Municipal, dentro da plenária da LERJ, ou até de uma plenária federal. Eu faço um pedido para todos que estão aqui nessa mesa, para o deputado Vinícius Cusolino, parabenizo pela essa iniciativa e eu sei que ele vai observar com bastante carinho e vai nos auxiliar. Eu vim de uma comunidade, então eu acredito que qualquer um pode chegar onde é que ele quiser, seja do interior do Estado, seja de dentro de uma comunidade, sou filho de uma mãe solteira que contou com a ajuda do Estado, sim, para poder criar e agora eu posso colaborar com o deputado, com os secretários em políticas que venham acrescentar a juventude e que jovens como eu, como vocês, que tiveram dificuldade, não venham mais passar essas dificuldades. Então eu agradeço essa iniciativa do deputado, agradeço todos que vieram aqui, e no final já conversem com o deputado. E finalizo aqui. Obrigado, Luan, pelas palavras. E agora com a palavra o seu chará, Luan Leonardo Monteiro Dantas, superintendente, não, desculpa. Obrigado, Misael. Quem falou foi o Misael. Luan Lennon, presidente estadual da Juventude do PL. Com a palavra, Luan, por favor. Pessoal, bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Quero agradecer à mesa e a todos os participantes pela iniciativa. Lá na Juventude do PL, a gente tem como base trazer os jovens para o debate público. A gente vê que, nos últimos anos, muitos jovens estão entrando na política, muito também por conta da rede social, que é uma mudança muito drástica e boa em relação à nossa política nacional. Então, é muito importante trazermos os jovens para o debate real, para o debate político de fato da realidade, fora da internet. A internet, ela é muito importante, mas a gente precisa trazer esse conteúdo. E é por isso que, na juventude do PL, acredito que a gente precisa levar isso para o Estado inteiro, que é o que o Misael disse, do núcleo de formação. Precisamos, além de formar militantes, precisamos formar pessoas capacitadas, tanto para os meios profissionais, quanto até para a política, para formar futuros parlamentares capacitados, parlamentares que sabem aquilo que estão fazendo, como nosso querido deputado, com essa iniciativa muito boa. E ninguém, nenhum grupo melhor para tratar de propostas da juventude do que o grupo jovem, porque nós estamos passando na pele a importância de ter essas pautas para a nossa juventude. então, tendo parlamentares jovens dentro dessa casa e de outras casas legislativas, traz essa importância ainda maior, porque aí a gente sai da militância, de observar de longe, e vem para a vida real, para ter a caneta, para conseguir trazer esses projetos de verdade para a nossa juventude. Então, eu acho que é de extrema importância trazer o jovem para o debate público, e, aliás, quero parabenizar, o PL hoje é um exemplo disso, nós temos o deputado federal jovem mais votado da história, que é o Nicolas, então, a gente vem trabalhando muito, o PL está de portas abertas para outros partidos que estão aqui também, para a gente trazer essa união, porque o PL sozinho não consegue fazer nada. Agora, junto, formando um grupo forte, a gente consegue, de fato, chegar à juventude e trazer a juventude para o debate político. Além disso, é muito importante, como eu disse, o núcleo de formação. O PL está completamente à disposição, o que precisarem pode contar com a gente, e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Estamos juntos. Obrigado, Luan. Agora, sim, com a palavra o Luan Leonardo Monteiro Dantas, superintendente de Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, Luan. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente da mesa, o deputado Vinícius Rosolino. São todos os outros membros. A gente acabou de sair de um processo de conferência estadual de juventude. Depois de oito anos, o Estado do Rio voltou a realizar a conferência, a quarta conferência estadual. Quero parabenizar o secretário Alexandre Esquerdo, que presidiu essa conferência. A gente sabe da dificuldade que foi a realização da conferência depois de tantos e tantos anos. Quero parabenizar os gestores municipais que realizaram a conferência. A gente teve 44 conferências municipais. A gente sabe da dificuldade que os gestores encontraram. A gente estava com a política de juventude muito desmobilizada nos últimos anos e é um momento de reconstrução. E esse é o nosso papel na secretaria, que o secretário me cobra todos os dias. Eu dei sorte, hoje, quando eu estou falando antes da Larissa, a gente tem uma disputa que um rouba a fala do outro. Então, hoje é a minha vez. A gente tem hoje, aqui no Estado do Rio, 34 cidades com coordenadorias, com gestões de juventude. Em 2015, data da última conferência, a gente tinha 25. Nos últimos oito anos, a gente avançou nove gestores novos de juventude. É muito pouco para o Estado de 92 municípios. Uma meta que a gente tem é chegar aos 92 na próxima conferência. E eu acho que o papel da Frente Parlamentar vai ser fundamental para a gente atingir esse objetivo. Conselho, hoje, a gente tem seis conselhos ativos no Estado do Rio de Janeiro. É muito pouco no Estado de 92 municípios. Toda semana, o secretário fala e a criação de conselhos? Você está vendo? Você está conversando com os gestores? Eu sou cobrado quase que diariamente por isso. e é uma outra meta. A gente já conversou com o deputado Vinícius Cosolino. Tem que ser um dos objetivos da Frente Parlamentar. O Estado do Rio de Janeiro é o único Estado do Brasil que tem um fundo com destinação de verba direta. A gente tem que incentivar os municípios a criarem seus fundos. A gente é um exemplo hoje em relação a fundo, mas os outros municípios do Estado precisam criar fundo. Nosso secretário Salvino aqui, por exemplo, está nesse objetivo de criar o fundo. Criou o conselho e a próxima meta dele é a criação do fundo. Então, o nosso objetivo aqui na frente passa pela criação de fundo, criação de conselho, fortalecimento das gestões de juventude. O plano Estado da juventude que a gente aguarda décadas, talvez, para ser aprovado aqui na LERJ, a Frente Parlamentar vai ter um papel fundamental. Estou vendo aqui o Arthur Lagos, que foi presidente do Conselho de Juventude, está nessa luta há décadas. Teve um papel fundamental na organização da conferência. Então, acho que a Frente Parlamentar vai servir para a gente fortalecer a política de juventude nos municípios, fortalecendo a política de juventude nos municípios. A gente vai ter uma política de juventude muito forte no nosso Estado. O Rio sempre foi vanguarda na política de juventude. Então, é o momento de reconstruir esse objetivo. Agradeço a todos. Tenho certeza que a gente terá muito sucesso nessa Frente Parlamentar. Obrigado, Luan. Com a palavra agora a Larissa Cristina Garceis Silva, presidente do Fórum Estadual da Juventude. Por favor, Larissa. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria cumprimentar, dar um bom dia, porque eu cheguei um pouco atrasada, venho de longe, ao nosso deputado Cosolino, parabenizá-lo por essa tão importante Frente Parlamentar. Eu quebro aqui o protocolo da mesa e gostaria de cumprimentar também os gestores municipais de juventudes que estão aqui presentes. Então, cumprimentar a Natália, gestora da cidade de Paraty, cumprimentar o William, gestor da cidade de Angra, cumprimentar o Estevam, gestor da cidade de Magé, e se tiver algum aí que eu ainda não vi, se sinta também contemplado. Queria dar um bom dia superespecial para o nosso secretário de Estado, Esquerdo, que sempre nos atende, eu principalmente, com pautas em que estou ali cobrando sempre pelo interior. O nosso superintendente, parabenizá-lo pelo processo de... nosso superintendente estadual, Luan, e parabenizá-lo pelo processo da conferência e também pelo processo de eleição dos delegados, que a gente viu que ontem foi complicado, foi um final de semana complexo. Hoje eu preparei uma fala um pouco diferente porque eu sabia da nossa competição. A juíza Lorena Paola, minha conterrânea ali de região, aqui não está descrito, mas eu sou gestora municipal de Política e Juventude da Cidade de Volta Redonda, ali do lado, e sou de Barra Mansa, então é um grande prazer compor a mesa com você. O meu super amigo, vice-presidente do Fórum Estadual, super secretário da cidade do Rio de Janeiro, Salvino, que junto a mim e aos outros gestores vem aí fortalecendo a política através do Fórum, cumprimentar os três presidentes estaduais de juventude dos partidos, o Luan do PL, o Misael do União Brasil e o Pedro do PP. A importância da sociedade civil organizada e principalmente dos partidos políticos nessa construção é muito grande. Bom, antes de tudo isso, falei aqui do Salvino, mas não poderia deixar de reforçar. eu estou gestora de políticas públicas de juventude de Volta Redonda, numa missão que aí me foi dada pelo meu super, vamos dizer assim, prefeito Neto, com uma dedicação incrível do hoje deputado Munir e lá atrás secretário de assistência. Eu queria parabenizar e dizer que aqui presentes estão os dois únicos secretários municipais que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. de 92 municípios, nós temos 34 gestores municipais e dois secretários municipais, que é o Salvino pelo Rio de Janeiro. Então, cumprimentando ele, eu cumprimento também o Guilherme Schneider, que é o deputado aqui da LERJ. E cumprimentando o William, meu amigo, eu cumprimento a Célia e dou meus cumprimentos à deputada Célia Jordão. Bom, metade da minha fala já foi falada pelo Luan? Já foi falado pelo Luan? Peço desculpas pela voz, porque realmente a gente vem de um processo lindo, após oito anos sem conferência estadual no Rio de Janeiro. Como bem o Luan disse, a gente, na política de juventude, a gente sempre fala sobre o CPF, o CPF da juventude, que são Conselho, Plano e Fundo. O Rio de Janeiro, ele vem sendo histórico na política de juventude, ainda mais nos últimos quatro anos em que a gente passou por um processo de desmonte da política nacional de juventude no nosso país. O Rio de Janeiro permaneceu não só ativo com o seu Conselho Estadual, como, através do nosso governador, ele teve a sanção do nosso Fundo Estadual de Juventude. Além disso, a gente está nesse processo de debate, secretário, sobre a questão do plano estadual, e eu acredito que, para além disso, somos o único Estado do país que possui fórum de gestores municipais ativo e atuante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, completando o check do nosso Fundo Estadual, o Rio de Janeiro passará a ser o único Estado do país que terá conselho, plano, fundo e fórum de gestores ativo. Isso é garantir que as políticas públicas de juventude sejam efetivadas. Queria também aqui agradecer e pontuar que, do fórum que hoje eu faço parte, com muito carinho estou com o presidente, vieram muitos outros gestores também que hoje se encontram vereadores. Então, eu queria aqui cumprimentar o Lucas, hoje vereador de Paraty, que também foi do fórum de gestores, o Binho, que não se encontra aqui, mas que foi do fórum de gestores, hoje é vereador da cidade de Niterói, o Felipe, que foi do fórum de gestores e hoje é vereador da cidade de São José do Vale do Rio Preto e tantos outros. Como fórum estadual, para também não me alongar, a gente vem discutindo há muito tempo e essa é a minha pauta de vida, seja na política de criança e adolescente, ou seja, de juventude, a importância da interiorização das políticas do nosso Estado. Eu sou de uma cidade do interior, hoje defendo dentro do fórum de gestores, a todos os momentos, a importância que a gente tem de fortalecer o interior do nosso Estado, considerando que a gente tem grandes potências, nós temos grandes lideranças de juventude nos nossos interiores e a política, o recurso, os equipamentos, a discussão precisa ser interiorizada. Para além disso, um grande lema que a gente tem hoje na cidade de Volta Redonda e que a gente vem debatendo todos os dias, e aí, Cosolino, eu reforço e depois quero dar uma lembrança que trouxe para você, é que a juventude, ela não é apenas o presente, a juventude é o presente e o futuro do nosso Estado. O que a gente constrói hoje, e aí eu vou puxar aqui uma fala, copiar uma fala do meu grande amigo Barão, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude, que é do Rio de Janeiro, a gente tem também o secretário nacional de juventude, que é o meu amigo Sorriso, que também é do Rio de Janeiro, mais uma vez, reforçando aí a importância e o protagonismo dos jovens fluminenses na política nacional de juventude. Bom, me deram aqui um papelzinho, mas eu não vou deixar de ler, porque eu acho que é importante a fala por todos. Queria reforçar que essa frente promova o amplo e qualificado debate sobre a política estadual de juventude do Estado com a participação da Superintendência Estadual de Juventude, com o Conselho Estadual de Juventude, com o Fórum de Gestores e com os mais diversos segmentos da sociedade civil. Que ela siga a todo momento, articulando em conjunto com os órgãos supracitados e com os poderes afins, a discussão e o aprimoramento da legislação e das políticas públicas, visando, que é uma coisa que a gente pede há muito tempo, a criação de uma lei que institua a política estadual da juventude do Estado do Rio de Janeiro com todos os seus organismos. Que ela fomente a sustentabilidade das ações e medidas existentes ou resultantes da atuação dessa frente no tocante à política de juventude, assegurando que elas vão impactar no interior do Estado e vão dotá-lo de autonomia, garantindo a continuidade das ações. Que ela busque formas de apoiar o financiamento de um diagnóstico a nível estadual com o objetivo de levantar dados e indicadores da situação da juventude fluminense em sua mais diversa e complexa pluralidade a partir de levantamento técnico em todo o território do Estado. E que, por fim, eu gostaria, em nome de todos os gestores, que seja proposto um estudo técnico final e, como produto dessa frente parlamentar, a gente tenha no Estado do Rio de Janeiro a criação da comissão permanente de juventude nessa Casa, a fim de que todas as demandas e discussões realizadas na presente frente obtenha espaço permanente e contínuo dos trabalhos iniciados pela atual frente parlamentar. Para finalizar, o instrumento legal que hoje norteia a política nacional de juventude, que é o nosso estatuto, que vem aí de 2013, ele determina quais são os direitos da juventude que devem ser garantidos e promovidos por todo o Estado brasileiro, independente dos poderes. E, por isso, a importância é forte e clara que essa Casa tem o papel de efetivação desses direitos. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Deixo aqui o meu carinho nessa manhã, reforçando, mais uma vez, a juventude fluminense, ela é o presente desse Estado, ela é o futuro desse Estado. Hoje é um dia histórico para o nosso Estado. E, agradecendo todos e todas presentes, a gente deixa esse pedido, esse compromisso pela frente, através dos 34 gestores e gestoras municipais de juventude do nosso Estado. Obrigada. Obrigado, Larissa. Muito bom te ouvir. Ao final, vou fazer algumas considerações sobre os seus pedidos. Gostaria também de anunciar a presença do Vitor Ribeiro, que é chefe de gabinete do vereador Marquinho Luanda, de Rio Bonito, e do vereador do município de Paraty, Lucas Cordeiro. Seja bem-vindo, Lucas. E, Vitor. Agora, com a palavra, o secretário municipal da juventude do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Queria começar agradecendo a mesa na figura do nosso querido deputado Cosolino. Realmente, eu concordo com você, Larissa. É um momento histórico para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos não só o lançamento da Frente de Defesa dos Direitos da Juventude, mas o lançamento com uma mesa muito plural, que tem representantes tanto do Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário, o que mostra de verdade e aponta para um futuro em que os jovens tenham mais direitos no Estado do Rio de Janeiro. E eu digo isso porque, quando eu começo a minha fala, eu sempre me sinto um pouco o cavaleiro do apocalipse, mas esse é, de fato, um momento histórico muito importante para o Estado do Rio de Janeiro pelo diagnóstico em que se encontra a juventude do Estado do Rio de Janeiro. Vejam, o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro vivem a maior população jovem da sua história, seu bônus demográfico, mas, em compensação, essa juventude, a maior juventude da história do Brasil convive com alguns dos piores indicadores de juventude da história do nosso país e do nosso Estado. Como bem disse o nosso querido deputado, mais de 20% dos nossos jovens não trabalham e nem estudam, que é o pior cenário possível. Estamos falando da maior juventude da história do nosso Estado. Vocês imaginem essa juventude envelhecendo sem nenhuma perspectiva. De cara, nós estamos falando de um problema de previdência social, mas que se torna um problema de assistência social, de segurança pública, de geração de renda e, no final do dia, um problema, inclusive, de sustentação do Estado do Rio de Janeiro. Então, é o momento em que o Rio de Janeiro precisa decidir se ele quer ser uma Detroit, que já foi uma das maiores cidades do mundo e não conseguiu se reinventar e hoje é uma cidade praticamente fantasma, ou uma Nova York, que nos anos 70 chegou a quase declarar falência e conseguiu se reinventar muito bem. E a chave dessa reinvenção, a chave para o futuro do Rio de Janeiro é a juventude. Não tem outro caminho. Um a cada quatro cariocas é jovem. Essa proporção é ainda maior no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa urgentemente colocar a juventude não só no centro do debate, mas também no centro do orçamento. Porque essa talvez seja a última grande janela de oportunidade do nosso Estado. A gente está falando de um possível apagão produtivo num futuro muito próximo. Os dados do IBGE começaram a sair agora e nós estamos acompanhando uma juventude, uma cidade, um Estado que estão envelhecendo cada vez mais rápido e o pior, que não conseguem acompanhar as tendências tecnológicas de um mundo cada vez mais globalizado e conectado. então é urgente que a gente dê uma resposta para os jovens de todo o Estado e principalmente das pequenas e médias cidades do nosso Estado que aqui se encontram representadas pela nossa querida presidente Larissa. Então, eu faço aqui um apelo muito grande à frente parlamentar e a todos os gestores e representantes de juventude do Estado do Rio de Janeiro que é o momento em que todos precisam se unir como bem fez o nosso deputado ao montar aqui a mesa independente de partido, ideologia ou instituição que esteja representada. Aqui é em defesa do Estado do Rio de Janeiro e em defesa do nosso futuro e do nosso presente que todos nós possamos minimamente colocar as divergências de lado para construir um Estado em que a juventude não só tenha a possibilidade de sonhar mas também tenha as ferramentas para alcançar esses sonhos. E nesse sentido eu mais uma vez parabenizo ao deputado Cozolino pela grande capacidade de articulação e pela incansável defesa dos direitos da juventude mas também aproveito para parabenizar o nosso querido secretário estadual esquerdo que tem auxiliado muito na luta para reestruturar as políticas de juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro depois de oito anos realizando uma conferência então a você meu muito obrigado o Rio de Janeiro ele foi o coração quer gostemos ou não foi o coração de uma crise ética política e financeira que abalou o Brasil nos últimos dez anos então o jovem que tinha treze anos há dez anos atrás agora está com seus vinte e três vinte e quatro anos e cresceu no Estado completamente sem perspectivas e completamente descrente das instituições e nesse momento há um esforço do município do governo do Estado e da União no resgate das políticas de juventude do nosso Estado e que agora conta com o apoio tanto do Executivo quanto do Legislativo quanto do Judiciário então aqui é o momento de agradecer e registrar uma vitória histórica para os jovens do Estado do Rio de Janeiro obrigado deputado em seu nome agradeço a cada um dos presentes aqui obrigado Salvino gostaria de registrar a presença dos meus amigos Marcos Abrão Filho de Rio Bonito e Vitor Medeiros vereador de Guaba Grande agora com a palavra a excelentíssima senhora juíza titular da Vara de Família e Infância e da Juventude e do Iduso do município da comarca de Barra Mansa representando aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro doutora Lorena Paola Nunes Boccia bom dia a todos cumprimento todos os presentes e também os excelentíssimos representantes aqui da mesa na pessoa do deputado hoje conheci pessoalmente mas já admirava seu trabalho Vinícius Consolino quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa de inauguração da Frente Parlamentar da Juventude conversamos um pouco no início dessa manhã de que a juventude acaba ficando esquecida muitas vezes entre as demandas de infância e do idoso a infância dá histórias bonitas nós falamos de adoção falamos de de famílias então da jornal da Ibope e a juventude muitas vezes fica esquecida porque não há o mesmo o mesmo apelo popular aqui no Rio de Janeiro nós temos mais ou menos 0,4% segundo a última fonte do IBGE de evasão escolar parece bem pouco 0,4% só que 0,4% representa mais ou menos 25 mil jovens fora dos bancos escolares e estes jovens evidentemente ao atingirem a maioridade fazer parte do nosso núcleo de juventude eles engrossam os neném como bem lembrou o nosso deputado aqueles que não estudam e nem trabalham porque não tem escolaridade suficiente para ingressar no mercado de trabalho e por não ter terminado os estudos na época correta já não consegue acesso à educação então são jovens que não terminaram muitas vezes o ensino fundamental vejo pelo meu trabalho na área infracional que a maioria dos jovens larga a maioria dos jovens envolvidos em criminalidade larga os estudos mais ou menos na quinta ou sexta série e aí muitos perguntam mas por que na quinta ou sexta série é porque começa a ficar difícil fica difícil de aprovar de aprovar automaticamente os alunos e eles também deixam de criar vínculos com um único professor são vários professores na mesa então eu quero aproveitar a minha presença aqui em primeiro lugar para agradecer e parabenizá-lo por juntar tantas vozes no mesmo lugar de infância e juventude o trabalho na infância e juventude precisa ser intersetorial interdisciplinário o senhor fez isso com maestria hoje e quero também pedir a todos os presentes que quando voltarem aos seus municípios perguntem o que estamos fazendo em cada município para combater essa evasão escolar para gerar emprego aos nossos jovens e afastá-los assim da criminalidade obrigada mais uma vez pelo convite fico aqui representando o Tribunal de Justiça coloco à disposição a comissão de infância e juventude do Tribunal de Justiça para qualquer iniciativa do senhor Obrigado Obrigado doutora Lorena agradeço pela disponibilidade e agora com a palavra o excelentíssimo secretário estadual de juventude aliás secretário estadual intergeracional de juventude e envelhecimento saudável meu amigo Alexandre Esqueto Bom dia a todos quero saudar aqui as moças as meninas aqui da mesa Larissa doutora Lorena que é uma juíza também tão jovem também quero citar a nossa vereadora de Três Rios a Bia citar todos os gestores municipais que se encontram nesse dia tão especial e eu quero aqui a minha fala a gente ouviu todos os componentes da mesa mas a minha fala hoje aqui é de gratidão ao meu amigo que está presidindo a Frente Parlamentar da Juventude aqui na Alerje deputado Vinícius Cosolino que foi o deputado que nesse tempo que eu estou à frente da secretaria nesses dez meses nós já tivemos dois momentos difíceis aqui na Alerje no sentido que a gente estava falando discutindo sobre o fundo e não existe aqui na Alerje uma comissão permanente da juventude foi aqui um pedido da Larissa e eu como também estou secretário da terceira idade da pessoa idosa eu já participei de algumas audiências públicas e a comissão permanente ela fala de infância adolescência e do idoso e eu estava até discutindo isso uma vez com o deputado Monique é o que preside essa comissão porque não tem uma comissão permanente da juventude que é um tema tão importante tão relevante uma geração fundamental para a construção de políticas públicas do nosso estado e graças a Deus nós temos um deputado aqui preocupado com a pauta da juventude aqui na Alerje eu peço uma salva de palmas aqui ao nosso deputado Vinícius Cosolino que corremos o risco aqui na questão do fundo estadual da juventude de perder recurso e as duas vezes que eu requisitei e solicitei a intervenção do deputado Cosolino e nós tivemos a vitória com o fundo estadual da juventude graças a luta a iniciativa a persistência do deputado Vinícius Cosolino a minha gratidão obrigado meu irmão parabéns por essa frente parlamentar que é um instrumento muito importante do legislativo é uma forma é um espaço que o jovem tem de brigar por políticas públicas aqui a gente vai poder debater abertamente nesse espaço democrático e é importante que se tenha Cosolino esse espaço democrático que se crie esse ambiente onde os jovens podem ver essa tribuna nos fóruns nos simpósios já que você não pode criar e realizar audiências públicas mas a gente vai ter em conjunto com as comissões que a juventude de fato do estado tenha esse espaço democrático onde ela possa falar e possa reivindicar as suas necessidades inclusive nos municípios a secretaria vai estar em parceria quero aqui foi até uma atenção que o Luan me fez aqui que a gente possa fazer essa parceria junto com a escola do legislativo há uma demanda de formação de gestores da juventude acho que é importante essa frente parlamentar colocar como pauta uma das pautas principais e dizer a vocês que a secretaria de estado tem atuado é uma iniciativa do governador Cláudio Castro a gente tem trabalhado intensamente com o Solino para a reativação dos nossos CRJ nosso centro de referência da juventude é um espaço de empregabilidade é um espaço de cultura de esporte de lazer conforme a doutora Lorena falou aqui um espaço onde a gente possa inserir a nossa juventude para a educação tirando da criminalidade e em breve doutora teremos os nossos CRJs até o meio do ano de 2024 Salvino vamos reativar o nosso CRJ ali da cidade de Deus onde você foi nascido e criado Salvino que tem feito um trabalho extraordinário no município portanto políticas públicas que vão chegar na ponta nas comunidades nos jovens mais carentes que mais necessitam do Estado então Vinicius Cosolino obrigado por teu empenho pela tua força pela sua dedicação na luta da juventude do Estado do Rio de Janeiro que Deus nos abençoe que Deus te dê sabedoria a todos os integrantes da frente parlamentar da juventude e pode ter certeza que vamos estar juntos nessa luta em favor dos jovens do nosso Estado Deus abençoe obrigado secretário antes de proceder o encerramento eu gostaria de agradecer ao pessoal que acabou de chegar aqui atrasado mas não por vontade própria porque desde cedo estavam em Magé esperando os ônibus e hoje aconteceu uma manifestação na rodovia Washington Luiz próximo a Reduc e bloqueou o trânsito nos dois sentidos daquela rodovia então eu agradeço a vocês pela persistência pela boa vontade são jovens que tem algum tipo de ligação com a coordenação de juventude do município de Magé agradeço ao Samuel que está aqui na frente já foi citado pela Larissa e eu reconheço e deixo aqui meu apreço meu agradecimento a todos vocês pelo esforço em estar aqui hoje também gostaria de agradecer a deputada Dani Balbi que acabou de chegar e convido a vossa excelência para compor a mesa se necessita a vossa excelência gostaria de fazer uso da tribuna então com a palavra a deputada Dani Balbi vai falar da tribuna que também é membro da frente parlamentar por favor deputada olá bom dia ainda a todas e todos ou já é boa tarde boa tarde então a todas e todos os presentes é muito desafiador compor essa frente então queria parabenizar primeiro os esforços do deputado Vinícius Consolino de compor a frente de convocar as e os parlamentares que tem algum tipo de trabalho com inserção social na juventude para que nós possamos fazer a detecção das políticas públicas necessárias para a juventude do nosso estado e a partir daí elaborar desenhar proposições que atendam as demandas as necessidades dessa juventude é sabido que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados da federação com maior percentual de população de população jovem e isso nos coloca alguns desafios muito importantes que nós enquanto poder público sobretudo enquanto parlamentares desse estado precisamos enfrentar o primeiro deles e acredito que sempre que se fala de juventude a gente precisa ter esse desafio como norte como prioridade como centro é a construção de um sistema educacional que funcione para a atenção das necessidades expulsantes dessa juventude e quando a gente fala de sistema educacional a gente precisa compreender que não fala única e exclusivamente de educação formal a gente precisa pensar nas articulações necessárias do sistema de educação com o mercado de trabalho com a rede de cultura e com as novas formas de profissionalização e de inserção da juventude no mercado de trabalho então a gente fala também de plano estratégico de participação da juventude na cultura pela cultura perseguindo a sua emancipação no desenvolvimento de inovação de novas tecnologias a gente vive hoje um cenário também muito desafiador e a juventude precisa ter um papel protagonista no que se refere a enfrentar os novos desafios em relação às fronteiras tecnológicas em soluções de inovação e o Rio de Janeiro certamente precisa ser pioneiro nesse processo nós temos todas as condições reunimos todas as condições temos uma juventude criativa dinâmica nós precisamos obviamente enfrentar também algumas questões que ainda se arrastam como um índice ainda relativamente preocupante de não conclusão do ensino médio por parte da juventude por uma série de questões enfim e também quando se fala de juventude periférica de juventude negra de juventude favorizada do estado do Rio de Janeiro a gente precisa traçar políticas públicas que sejam políticas públicas que não sejam única exclusivamente a repressão mas que possam conduzir essa juventude ao mercado de trabalho e as estruturas que faticizam cidadania eu acho que esses são os nossos desafios e espero que essa frente encare todos eles com a firmeza necessária com a atenção devida para que a juventude se sinta também representada pelo parlamento o parlamento é a casa do povo e esse segmento tão importante o segmento populacional do estado do Rio de Janeiro que sofre muito repito especialmente a juventude negra pobre periférica marginalizada e que nós sabemos que só encontrará a emancipação necessária e portanto é nosso dever conduzi-la a tal quando nós conseguimos conduzir essa juventude para o pleno emprego para a integralização da formação no ensino médio o acesso ao ensino superior e enfim ouvir essa juventude no que ela tem a nos ensinar em relação aos novos paradigmas de desenvolvimento econômico social humano e cidadão parabéns a essa frente parabéns a todas e todos vocês desejo um profícuo trabalho para essa frente parlamentar muito obrigada obrigado deputada Dani Balbi pela participação antes de encerrar eu gostaria de fazer algumas considerações em primeiro lugar destacar que a frente parlamentar ela se instala hoje mas ela já tem o seu funcionamento garantido até o final desta legislatura que se encerra em janeiro de 2027 portanto toda a sociedade civil os partidos políticos as entidades religiosas os municípios através da sua gestão de juventude ou também aqueles que ainda não a possuam que queiram constituí-la terão apoio com certeza da secretaria estadual de juventude por meio da superintendência Taquil Luan e nós convidamos todos os partidos políticos os órgãos constitucional autônomos como ministério público tribunal de contas para hoje estarem aqui não terem vindo ou não terem mandado representantes não é um sinônimo de que não poderão fazer parte dos debates de tudo o que essa frente parlamentar vier a promover durante esse período então eu reitero aqui a nossa disponibilidade para que todos possam participar porque quanto mais plural quanto mais efetiva for essa participação os trabalhos com certeza conseguirão entregar maiores avanços e progresso à juventude fluminense além disso como citado pelo secretário Alexandre Esquerda e também aqui pela Larissa em relação ao fundo e Luan o fundo estadual da juventude nós estamos trabalhando cobrando do governo estadual para que efetivamente faça os repasses ao fundo estadual de juventude estamos fazendo alguns questionamentos à secretaria de estado de fazenda porque não existe direitos que não tenham custos direitos sociais econômicos culturais eles possuem demandas orçamentárias e não adianta só ter orçamento nós precisamos que a parte financeira também seja garantida o secretário destacou aqui muito bem a sensibilidade do governador Cláudio Castro a quem eu já deixo os meus agradecimentos em manter o fundo estadual da juventude que foi instituído por uma lei no ano de 2021 portanto é um mecanismo contábil no estado muito recente ainda que ainda vai ter a sua roupagem melhor definida mas o governador teve a sensibilidade em meio a essa quase crise fiscal que nós estamos por enfrentar em manter o fundo foi um acordo que nós conseguimos construir aqui na casa agora nós vamos implementar algumas correções pequenas retificações nessa legislação mas já é um ganho manter esse importante instrumento da política estadual de juventude e isso nos faz perceber que toda vez que existe um aperto fiscal orçamentário as políticas de juventude são as que mais sofrem ou são as primeiras a serem retiradas então eu já deixo aqui as minhas felicitações meu reconhecimento ao secretário esquerdo ao Luan que é o superintendente hoje está na presidência do conselho estadual também a Larissa como presidente do fórum pela realização da quarta conferência estadual de juventude que teve seu encerramento ontem e ocorreu após oito anos sem que houvesse uma conferência estadual de juventude ou seja é só nós analisarmos os períodos de apertos e as políticas de juventude elas são geralmente as primeiras a serem afetadas e também parabenizar a vossa excelência pelos trabalhos nos centros de referência de juventude espero que o município de Magé possa ser contemplado como uma unidade vou tentar fazer uma emenda positiva nesse sentido agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui presente agradecer a minha assessoria todos se empenharam muito para essa instalação agradecer em especial a Vanessa agradecer a Ana Vanessa agradeço a todos agradecer a todos os servidores desta casa e em especial ao cerimonial que sempre com prontidão nos atende por todas as por todas as nossas demandas em todas as nossas demandas então muito obrigado eu declaro encerrada a sessão obrigado Legenda Adriana Zanotto